E aí meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um suco pra você que sofre de insônia. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se você não for inscrito ainda do canal, já se inscreve, deixa um like e manda pra um amigo. E o primeiro passo dessa receita é a gente aquecer a nossa água, porque a gente vai infusionar os dois chás, que é a erva de São João e a melissa. Aí Rafael, onde que eu encontro esse tipo de chá? Gente, normalmente em casa de produtos naturais, sempre tem esses daí, que são chás calmantes muito conhecidos. Então, vamos aquecer na nossa caneca. Você pode usar uma caneca pra aquecer no micro-ondas ou usar uma caneca que aqueça no fogo. Aquecemos a água. Agora sim a gente vai colocar as nossas duas ervas. Lembrando aqui que a erva de São João, ela tem um pouco menos em aparência, porque ela é mais densa do que a melissa, que tem mais folhas secas. Mas aqui a gente tem 2 gramas e aqui a gente tem 1 grama da erva pra 300 ml de água. Vai ficar bem fortinho, mas essas ervas aqui não tem aquele sabor muito presente, como é a nossa coringa aqui, o capim-limão, né? Então, vamos infusionar, tampar com o prato e deixar aí por uns 5 minutos. Passou-se 5 minutos, agora a gente vai fazer o seguinte, vai peneirar aqui no liquidificador o nosso chá. Se você toma remédio pra dormir, tenta fazer esse chá aqui, vê se resolve pra você. Se resolver, deixa aqui um comentário, porque isso aqui é um combo de calmante, gente. Isso aqui, ó, é tiro e quieto pra dormir. E se você é uma pessoa que sofre de ansiedade, para de tomar café depois da 1 da tarde. Essa aí foi uma dica que quando eu fui no médico, ele me passou que eu não posso tomar café depois da 1. E resolve bem, consigo dormir melhor. E agora a gente vai colocar o capim-limão e bater. Hoje, como tá um dia fresco, eu nem vou colocar gelo, mas pode colocar gelo aqui pra melhorar. Melhorar não, pra ficar mais refrescante. Agora nós vamos bater. Batido. Agora a gente vai coar. E aqui também tem outro porém. Se você não quiser bater o capim-limão, você pode infusionar ele junto. Mas eu acredito que batendo, o sabor dele vai ser melhor. Realçar. Isso, vai realçar o sabor. Obrigado, amor. É, realmente. E pessoal, aqui eu não vou estar adoçando o nosso suco. Mas você pode ficar à vontade pra adoçar. Aí fica a seu critério. Eu tô me reduzindo aqui, ó. Com a barriguinha. Se você quer acompanhar essa saga, Rafaão perde a barriguinha, vai lá no nosso Instagram, arroba Cozinha do Azuera. Vou tirar foto e já venho aqui pra provar essa calmaria. Calma, jovem. Então vamos provar o suco. Vamos lá. Cheiro predominante do capim-limão, como já esperado. Nossa, gente. Muito leve. Não precisa nem de açúcar, sério. Se você não quiser colocar açúcar, não precisa. Muito leve. O sabor presente é o do capim-limão. No finalzinho, aquele gosto de erva de São João com melissa. Mas, assim, muito sutil. Vale muito a pena. Tenta fazer. E se resolver. Gente, comenta aqui. Sabe, se você sofre com um problema de dormir. Gente, eu não sou... Isso. Você sofre de insônia. Eu ia falar... É, insônia. Você sofre de insônia. Tenta fazer. Se você já sofre, você não toma nada. Não custa tentar tomar um remédio natural. Mal você não vai fazer. Também você não vai precisar tomar um litro disso aqui, gente. Toma 300ml antes de dormir, assim. Você dorme meia-noite. Toma lá pelas 10. Vai dar uma lezeira. Porque quando a Lorraine nasce tomava, só a erva de São João, era outra noite de sono pra dormir. E é isso. Façam. Se fizer, marca a gente lá no Instagram. Arroba Cozida Zoeira. E é isso. Olha, deu até uma... Mas é assim também. Gente, a Lorraine deu uma dica aqui, ó. Quem quiser não usar o açúcar e quiser adoçar, pra colocar o mel. Mas aí você tem que colocar o mel quando ele estiver quente ainda. Quando você terminou de bater, ele estiver quente, aí você coloca o mel. É isso. Uma dica aí pra adoçar o seu suco, barra, chá, barra, remédio. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal. Também segue a gente lá no Instagram, arroba Cozinha da Zoeira. Porque lá eu posto stories diariamente. E fora isso, vem comigo. Tchau. 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 Obrigado.